A missão visa apoiar a cooperação técnico-militar nacional através da partilha de conhecimento, experiência e capacidades com as Forças Armadas caverdianas e, em particular, com a sua guarda costeira, com quem serão realizadas ações de patrulha e fiscalização conjuntas nas águas da jurisdição deste país, à luz dos acordos estabelecidos entre os dois Estados. Nesse âmbito, a fragata Álvares Cabral irá atracar no Porto da Praia e no Porto do Mindelo, enquanto a NRP-BRU estará atracado no Porto do Mindelo de 6 a 12 de março. Durante as visitas dos dois navios portugueses à República de Cabo Verde, serão realizadas diversas atividades de cooperação com as Forças Armadas e a Guarda Costeira, entre as quais se destaca ações de formação, treino conjunto e demonstração de capacidades no âmbito do apoio humanitário em caso de catástrofe. De acordo com as informações disponibilizadas pela Embaixada de Portugal, a nossa redação serão levadas a cabo várias ações de cariz social promovidas pela Marinha Portuguesa e por diversas associações, entre as quais se destaca a Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento, a qual disponibilizou vários bens hospitalares de construção e cariz social para o município da Praia e Associação Humanitária, ajudar a amparar a qual se deu vários maios e bens à sua congênere local.